Minhas caras, meus caros, quando eu comecei a ser vítima mesmo da fúria dos idiotas, quando afirmei com todas as letras que Lula havia sido condenado sem provas, e como eu não omito as coisas das pessoas, eu sempre publiquei, sempre que escrevia a respeito, publiquei o link para a denúncia do Ministério Público, acusando Lula, e para a sentença do Sérgio Moro. Salvo o melhor juízo, uma sentença condenatória tem de evidenciar as provas apresentadas pelo órgão acusador, pelo Ministério Público, que endossem a denúncia. Não? Esse é o devido processo legal. Se você apresenta uma denúncia, se o órgão acusador apresenta uma denúncia, e depois não apresenta as provas que embasam essa denúncia aceita pelo juiz, o que então fez da pessoa A, B ou C, ré, então você não tem o devido processo legal, você tem uma invenção, você tem uma arbitrariedade, é simples assim? Ou então algum jurista desses que dizem que Lula foi condenado com prova, ousaria me contestar? Como disse o Dallagnol, eu sou jurista, com aspas, ele fez assim, com os dedinhos, né? Por escrito, mas eu imagino ele fazendo assim, com os dedinhos. É verdade, eu sou jurista. Mas então me apresenta em uma versão melhor? Então alguém justifique? Não, a gente pode apresentar uma denúncia, e o juiz ao condenar, pode condenar com base em outra coisa, mesmo que não haja as provas, ou como diria Sérgio Moro, mesmo que não hajam as provas, não é Sérgio Moro? Já aprendeu a conjugar o verbo haver, ministro? Muito bem, a Folha trouxe, em parceria com o Intercept Brasil, uma matéria fundamental neste domingo 30 de junho, troca de diálogos entre procuradores, e o que se evidencia ali, é que também eles ignoravam os elementos que fizeram Sérgio Moro condenar Lula. Não é? Nós já sabíamos, eu já havia tratado disso muitas vezes, que o Sérgio Moro afirmou com todas as letras e embargos de declaração, que ele não via uma ligação entre o apartamento, o tal do Tríplex do Guarujá, eu prefiro o Triplex, as duas pronúncias são aceitas, ele não via ligação entre o Triplex e os contratos da OAS com a Petrobras. Bom, se ele não via, para começo de conversa, nem juiz da causa ele era, porque ele era juiz das causas que diziam respeito à Petrobras. É uma vergonha que o Tribunal Regional Federal tenha deixado que isso prosperasse, e que isso tenha sido confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, máxima vênia aos dois tribunais. Porque se não havia link, ligação entre uma coisa e outra, então ele não era o juiz da causa. De novo, alguém ousa contestar? O jurista, Reinaldo Azevedo? Muito bem, nos embargos de declaração, como o Moro, ao condenar, simplesmente ignorou a denúncia do Ministério Público, que dizia que o tal Triplex era fruto de contratos da OAS com a Petrobras, o Moro escreveu com todas as letras isso que eu vou ler para você aqui. Quer ver? Ó, este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, aí seria lugar nenhum, mas o Moro não é muito bom disso. Mas vamos lá. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente. Bom, então não era ele o juiz. Mas ele continua juiz. E por que ele condenou Lula? Ah, ele condenou Lula, ele explica, ele diz o seguinte, a corrupção perfectibilizou-se com o abatimento do preço do apartamento e do custo da reforma da conta geral de propinas, não sendo necessário, para tanto, a transferência da titularidade formal do imóvel. Acontece, e agora esses diálogos vêm a público, é isso que está na matéria da Folha hoje, em parceria com o Intercept Brasil, que os procuradores nunca tinham ouvido falar dessa conta geral de propinas. Olha que coisa! Não, isso foi um depoimento do Léo Pinheiro, que estava preso, depoimento ao Sérgio Moro, e pela primeira vez ele falou da existência da conta geral de propinas. e também disse nesse depoimento que o Lula o teria instruído a destruir provas. Vê lá se o presidente da República instruiu o empreiteiro a destruir provas. E ele, claro, como ele foi muito dirigente, ele foi e destruiu. Pois os procuradores, nos seus diálogos, dizem, mas que conta geral de propinas é essa? Que a gente nunca ouviu falar. Então está aqui, olha, diálogo entre procuradoras, procuradores, porque tem um nome também. Tinha isso de conta clandestina de Lula? Aí a outra disse, não que eu me lembre. Aí entra o procurador, também não lembro, creio que não há. Aí diz um quarto. Sobre o Lula, não queriam trazer nenhum apartamento de Guarujá. Diziam que não tinha crime. Não falaram de conta. Na primeira delação que o Léo Pinheiro fez, que depois foi suspensa pela Procuradoria-Geral da República, não havia essa acusação. Aliás, não se dizia nem que o apartamento era propina. Ao contrário, o Léo Pinheiro negava. E sobre a destruição de provas? Outra procuradora, houve ordem para a destruição das provas. Nisso, a empresa foi desleal, pois nunca houve afirmação sobre isso. Salvo quando o Léo Pinheiro, no interrogatório, sobre destruição de provas, não houve menção a este assunto. Então, meus queridos, o senhor Sérgio Moro condenou Lula com base num único depoimento do Léo Pinheiro, que estava interessado em delação premiada e veio com essa história de conta geral de propina de que não há nenhuma evidência até agora, nunca houve, e a tal da ordem para destruir provas, que é uma coisa impossível de demonstrar. E aí, para arrematar, e eu explico esse percurso todo lá na matéria, no meu post, vejam lá, eu lembro algumas coisas. Para arrematar, no dia seguinte, ao Sérgio Moro condenar o Lula, o Deltan Dallagnon escreveu o seguinte para os seus pares, caros, acordo da OAS, acordo de delação, é um ponto a pensar no timing do acordo com o Léo Pinheiro. não pode parecer um prêmio pela condenação de Lula. E, obviamente, era um prêmio pela condenação de Lula, mas essa gente estava pouco interessada naquilo que era e sim naquilo que parecia. Aquela máxima da mulher de César, não basta ser honesta, tendo que parecer honesta, parece que na Lava Jato não precisava necessariamente ser honesto, precisava parecer honesto. está aí, depois de toda a pancadaria que eu levei, a evidência de que a condenação se deu sem provas. É isso aí. Leiam a matéria da Folha, leiam o meu post, que eu acho que ajuda a esclarecer muita coisa ali. Tá bom? Com os devidos links. Link para a denúncia, link para a sentença de Sérgio Moro. Eu não quero esconder nada, eu quero que vocês leiam tudo. Aliás, é um conselho que eu dou, inclusive, a alguns colunistas também. Tá bom? De vários órgãos de prensa. Especialmente os mais furiosos. Leiam. É bom. Tchau.